Então, a gravação foi iniciada, são 10h40 da manhã, começando a nossa nona reunião do eixo temático e ambiente natural. A apresentação, compartilhar com você. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Então, hoje, a nossa ordem do dia hoje, vou dar uma rápida retomada do cronograma até julho, que a gente sempre repassa, fazer uma breve introdução sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, sobre o subgrupo 3 do tema ambiente natural, arborização urbana, com a relação das referências do guia, pela elaboração e revisão do plano de diretores, que a gente está usando como base metodológica do nosso trabalho. Depois, nós vamos ter a apresentação da nossa colega, a arquiteta Verônica Riffel, que é coordenadora da arborização da secretaria, que ela vai trazer os seus conhecimentos sobre o assunto, a dinâmica do trabalho, como é que acontece a arborização no município. E depois a gente vai abrir para debate, a partir dos resultados da conferência que saíram para o subgrupo 3. Então, nosso cronograma, a gente está fechando a etapa de leitura da cidade. Temos aí, com previsão, hoje é dia 30, a nossa nona reunião do ET2. Então, no próximo mês, a gente ainda tem mais duas reuniões previstas, uma no dia 7, para tratar do subgrupo 4 das áreas verdes públicas, e uma no dia 21, que seria a proposta de fechamento do trabalho do nosso trabalho do ET2 na leitura da cidade, e uma preparação prévia para o seminário, que vai ser no dia 22. Então, a gente sempre traz a abordagem do eixo, para relembrar, para que a gente tenha sempre fresco isso, do que trata o eixo ambiente natural. A partir do trabalho da conferência da discussão do segundo dia, foram elencados alguns sub-temas relacionados com a arborização. Então, traz aí a educação ambiental, serviços ambientais, arborização para auxiliar no clima, drenagem, sombra, desenvolvimento da fauna e promoção da biodiversidade, a diversidade de plantas em geral, a sustentabilidade e responsabilidade compartilhada, infraestrutura e planejamento. E sempre, junto com os subgrupos, os temas transversais que estão presentes em todos eles. E, então, assim, no guia, a questão da arborização, ela aparece na temática 5, da qualidade urbana ambiental. A partir da problemática 15, se o município carece de melhorias nas condições de qualidade ambiental em seu território, as ilhas de calor, drenagem e arborização, entre outras, o guia traz algumas estratégias para enfrentar essas problemáticas. Também a problemática 16, se o município deseja adequar a sua morfologia, se o desenho urbana é a infraestrutura prevista ou existente, ou as condicionantes ambientais e territoriais, como a relação entre edificação das calçadas e outros espaços livres. Também traz algumas estratégias para enfrentamento da problemática 16, onde está presente, entre outras situações, a arborização ou a qualificação do espaço público através de uma ambiência, a árvore, o indivíduo vegetal, como parte, componente dessa estrutura pública, dessa parte de espaços abertos, como um climatizador, uma ajuda na drenagem, na melhoria na relação das ilhas de calor, sensações térmicas, e, enfim, a árvore, na verdade, ela é um indivíduo onipresente na nossa vida, em todas as instâncias. Então, é muito incrível. Ela está tanto na qualificação das nossas áreas de preservação, ou mesmo, ela é parte disso, parte componente ativa disso, como na relação dos espaços, no espaço urbanizado, criando os corredores verdes, as áreas de amortecimento, praça, compondo as praças e parques, enfim, é um indivíduo muito importante na nossa vida. Agora, eu deixo, abro e deixo a palavra para a nossa colega Verônica para fazer a apresentação e que tem mais propriedade para falar sobre esse assunto. Verônica? Oi, bom dia. Estava tentando achar o microfone aqui. Tá. Já começou a apresentação? Já aparece? Aparece. Tá. Tem que diminuir o zoom, será? Acho que tem que botar no modo apresentação. Ah, acho que sim, mas... Deu? Aham, está com a tela cheia aqui, está bem boa para mim. Tá. Então, bom dia a todos. Eu sou a Verônica Riffel, sou arquiteta e coordenadora de arborização urbana da SMAS. E eu vou trazer hoje algumas questões que a equipe técnica vem identificando ao longo dos anos. Então, a arborização antes era vista de forma mais descentralizada e, a partir de 2018, então, a SMAS centralizou a questão do planejamento da arborização urbana. Então, desde 2018, a gente tem um olhar um pouco diferenciado. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então, temos arquitetos, biólogos, agrônomos, e isso contribuiu para a gente também começar a olhar a arborização frente ao plano diretor. Então, as questões que eu vou trazer hoje são que envolvem essas duas temáticas. Então, não é a arborização pura e simplesmente, mas ela relacionada com o plano diretor. Então, a ideia é que a gente possa pensar, então, o que o plano pode contribuir para a arborização e o que a arborização pode contribuir para o plano e, consequentemente, para a cidade como um todo. então, a ideia é um somando-se ao outro, né? Então, o nosso plano junto da arborização. Como é que eu passo aqui? Não, eu tenho que passar... Será que eu tenho que rolar, Dani? Não, tem aquele ali do lado, um tela cheia, que eu acho que daí tu só dá o tab para baixo. É, eu acho que sim. Ali, do lado do 1 ali, do lado esquerdo, não é tela cheia? Isso. Aqui é tela cheia. Agora está tela cheia? Está, está tela cheia. Agora eu acho que tu vai e faz um... Se eu botar o enter... Não, ele volta. Então, usa... Não é estranho. Usa a setinha, aquela setinha para cima e para baixo. A gente vai... Ah, do teclado, né? É. Também não foi. Então, eu vou para a página 2 aqui, será? Bom, então, eu trouxe alguns questionamentos, assim, para que a gente possa pensar, né? Então, é... Oi. Está desfotado. Ah, agora deu. Eu estava desfotado. Eu acho que era só para mim. É, deu. A internet, é. Vamos seguindo. Tá. Então, alguns questionamentos para a gente poder pensar na arborização, né? Em relação ao plano. Então, de que forma o plano hoje, através das suas estratégias, ele pode tornar Porto Alegre uma cidade mais verde e sustentável, né? Que sempre... Essa ideia atual da revisão. Se a gente enxerga a natureza como uma aliada ou como uma barreira para o desenvolvimento, né? Então, assim, quais os desafios? Como que a gente concilia patrimônio natural e desenvolvimento? E ainda, o plano diretor da arborização urbana, o nosso pedal, ele prevê a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano. Então, será que esse objetivo foi alcançado, né? De que forma que a arborização está conseguindo ser esse instrumento? Então, isso é para a gente ir refletindo ao longo da nossa construção hoje, da nossa reunião. Bom, no plano diretor, então, a arborização, ela aparece dentro da estratégia de estruturação urbana, tá? Porque, desde que a gente constituiu a nossa equipe, a gente vem entendendo que a arborização ela é um elemento urbano, ela funciona como uma espécie de mobiliário urbano. Claro, ela tem suas peculiaridades, é um ser vivo, né? Mas a gente tem que tratar ele na paisagem urbana como um equipamento urbano, para a gente ter menos conflitos, para a gente compatibilizar esses elementos com os outros mobiliários. Então, a floresta urbana, né? Ela é diferente da floresta que a gente está falando lá nas áreas de preservação, né? Então, assim, a gente fazer esse olhar diferenciado sobre a arborização que está no meio urbano do que ela está na área mais natural. E também ela está incluída na estratégia de qualificação ambiental, né? Na parte de disciplinamento da arborização nos passeios e incentiva a arborização. A gente acha que até ela tem um espaço muito pequeno, né? Assim, ela é muito maior do que só disciplinar a arborização. Acho que a gente tem um papel muito mais importante dentro dessa estratégia. Bom, dentro das ODSs, então, vindo ao encontro da apresentação ali no início da Dani, a gente entende que a arborização pode contribuir em relação à água potável, saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, com a vida terrestre, saúde e bem-estar e na ação contra a mudança climática, principalmente. Bom, e aí, então, eu faço esse questionamento. A gente tem duas cidades, né? Na verdade, os dois setores são Porto Alegre, né? Mas a gente tem duas cidades completamente diferentes, né? Então, será que o plano, ele está contribuindo para que Porto Alegre tenha a qualidade de vida nesses dois espaços? A gente entende muito que a arborização presente nesse lado direito, por exemplo, ele contribui muito para a valorização imobiliária, para a questão de paisagem, conforto térmico, né? Entre outros. Então, assim, será que o plano, ele está prevendo que toda cidade tem esses benefícios, né? Então, assim, como que a gente garante que esses dois mundos, eles se equivalem na qualidade de vida das pessoas? Bom, aí, então, assim, a gente, internamente, né, como equipe, a gente tem um entendimento da arborização. Claro que isso não é uma ideia fechada, a gente está aqui para uma construção e todas as ideias são bem-vindas. Então, esse é o nosso olhar, né? A gente entende que a arborização, ela é um elemento presente em diversos aspectos do desenvolvimento urbano ambiental, então, ela é um elemento fácil de se implantar, né? Ela é objetiva e factiva, a gente enxerga a arborização, a gente vê os benefícios, então, a gente sente eles, inclusive, né? Quando a gente está numa sombra, enfim. Então, usar a arborização nesse desenvolvimento urbano e ambiental, explorar ele mais. Então, a gente entende que a arborização, ela pode ser um promotor ativo, então, de valorização imobiliária, da biodiversidade, da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, do conforto ambiental, também contribuir na drenagem urbana, inclusive na sustentabilidade, promovendo serviços ecossistêmicos, criando espaços de identidade, melhorando e qualificando a nossa paisagem urbana, funcionando também nos sistemas de corredores verdes, então, a árvore permite interligar as redes de espaços verdes da cidade, então, o sistema viário funcionar como um sistema de corredores, auxiliar. Ainda, a gente enxerga a arborização como um promotor de espaços e socialização, também serve como sumidouros de carbono, acaba quebrando a artificialidade do meio urbano, ela melhora os ecossistemas urbanos, tornando-os mais resilientes, e também como saúde pública, então, um promotor ativo de saúde pública. Bom, então, aqui é um panorama, eu estou falando rápido, eu acho, para a gente poder debater, né, então, só estou trazendo, assim, o nosso olhar sobre a arborização urbana. Então, as estratégias que a gente vem adotando desde 2018, tá? Então, a gente identificou dentro do sistema viário, né, a relação arborização do sistema viário, que era importantíssimo a gente garantir o espaço da árvore. Então, o que que seria esse, né, por que dessa importância do espaço da árvore? A árvore, ela precisa se estabelecer, né, ela precisa crescer com o seu potencial. Então, ela precisa ter um volume de solo descompactado, ela precisa ter canteiros dimensionados corretamente para o porte dessa árvore. Então, no momento que a gente tem, não tem esse espaço árvore, a gente acaba tornando aquela arborização menos segura, né, as árvores crescem debilitadas, elas podem cair ou até morrer prematuramente. Então, ela não consegue fornecer todos os benefícios que essa arborização tem para nos dar. Então, uma das ações é a revisão do decreto de calçadas, que a gente já fez no intuito de melhorar esse espaço árvore dentro das nossas calçadas. A gente já vem atuando também na revisão dos perfis viários do plano diretor, né, que eles não nos, não nos, não nos beneficiam muito, digamos assim, eles acabam, a SMU tem algumas diretrizes e os perfis acabam falando um pouco diferente. Aqui é uma imagem, então, do nosso último temporal, desculpa se está um pouco desfocado, acho que eu aumentei demais, mas foi o que aconteceu agora no nosso último ciclone, né, então árvores tombaram porque elas não têm estrutura, então, assim, são gigantes com pés pequenos, né, então elas têm canteiros muito pequenos e elas acabam tombando. Então, assim, essa árvore, ela tinha o espaço, né, de calçada, de via, enfim, só que ela não tinha o espaço subterrâneo para ela se desenvolver e se estabelecer de forma segura. Então, isso é a importância do espaço da árvore. Ainda, a gente entende que uma das estratégias seria o uso eficiente dos passeios públicos, né, então, assim, a gente tem uma padronização dos equipamentos mobiliários, né, então, para a gente ter uma compatibilização, a gente ter segurança, manter a iluminação pública, né, a gente continuar tendo acessibilidade, no entanto, trazendo conforto para esses passeios, né, através de uma arborização que, quanto maior volume de copa, né, é possível naquele lugar, né, então a gente faz toda essa análise de qual é a árvore certa para o lugar certo, então a gente entende quais que são, se tem, por exemplo, junto edificação, junto alinhamento, marquise, então o sul vai restringindo a arborização, então fazer esse olhar, né, no espaço físico e a arborização, a questão das áreas permeáveis também são muito importantes e ainda a mobilidade dos pedestres. Uma das estratégias também para o sistema aviário é a gestão unificada e centralizada dos passeios, então a gente vê que atualmente cada secretaria interfere nos passeios, né, de acordo com a sua atuação, então não há uma compatibilização dos projetos, né, então é o que a gente vê que cada um briga pelo seu espaço e não é uma conversa, né, não há uma gestão unificada, aí sim que a gente, o que a população identifica é só os conflitos e os problemas, né, outra estratégia, então, seria a gente ampliar a cobertura da Copa, né, em espaços públicos e privados, porque a gente sabe que é na Copa que a gente tem os maiores benefícios, mas, como eu já falei, não deixando de identificar o espaço físico dessa árvore, então é a maior Copa possível dentro daquele espaço. Hoje a gente tem uma diretriz que é mais qualidade da arborização e menos quantidade, então o que importa é a qualidade daquela árvore que está implantada e não somente a quantidade de árvores que a gente vai colocar. Ainda no sistema urbano, então, essa questão da compatibilização dos projetos, então, a gente também, muitos elementos, eles poderiam estar agrupados, que para eles não faz diferença estar um próximo do outro, mas a arborização, sim, ela precisa estar afastada desses elementos, então, eu não posso plantar perto de um pote de iluminação que eu vou estar criando uma insegurança, então, a gente agrupar os elementos que não têm conflito para a gente poder ter mais espaço para a arborização. Ainda uma estratégia que a gente enxerga é pavimentos permeáveis nas calçadas, isso também auxilia no estabelecimento da arborização, além de auxiliar no gerenciamento das águas pluviais, desonerando um pouco a nossa infraestrutura cinza de drenagem. Ainda como uma estratégia no sistema viário, então, utilizar o conjunto de árvores como um elemento dos corredores verdes, então, o sistema viário sendo uma espécie de corredor verde, permitindo interligar as redes e permitir também o fluxo da nossa fauna. Bom, então, um pouco aqui do panorama das ações que a Esma vem fazendo na coordenação, então, a gente tem um planejamento sistêmico da arborização, então, a gente está enxergando a arborização de forma integrada com os outros elementos urbanos para a gente conseguir gerar, então, os máximos retornos ambientais, paisagísticos, socioculturais e de qualificação do espaço público. A gente tem critérios muito definidos, né, na questão da seleção da espécie, também cada região da cidade tem as suas peculiaridades, então, a seleção da espécie, ela, além de ver essa questão do solo, ela vê a questão subterrânea, os elementos que estão presentes na calçada e as edificações, então, é um critério da seleção da espécie em função de todo aquele espaço onde vai ser implantado. A gente faz uma revisão continuada também do nosso pedal, principalmente em relação aos afastamentos, o plano prevê hoje afastamentos rígidos, mínimos, então, independente se eu estou colocando uma árvore de grande porta ou pequeno porta, o afastamento era o mesmo, e isso é uma questão que a gente já reavaliou, então, se eu estou falando de uma árvore de grande porta, os afastamentos vão ser muito maiores para evitar os conflitos. Ainda, a gente vem trabalhando na reestruturação física e digestão do viveiro municipal, então, para a gente conseguir organizar uma nova gestão para o viveiro, a gente teve que fazer toda a reestruturação física dele, ele está quase sendo concluído, e a questão da produção, então, foi definido que a gente vai produzir mudas que valorizem a nossa flora nativa e as autóctones de Porto Alegre, tanto arbóreas quanto ornamentais, então, essa produção, ela não visa competir com os viveiros comerciais, mas sim produzir o que a gente não encontra nos viveiros comerciais, então, principalmente para as pessoas começarem a conhecerem a nossa flora e o que a gente conhece, a gente começa a ver nas ruas, a gente começa a valorizar também muito mais, então, essa é a ideia da produção do viveiro. A gente também tem uma contratação de empresa para serviços continuados de implantação e manutenção de mudas até cinco anos, mais ou menos, onde aí a gente entrega para a Esmissurbe cuidar da árvore adulta. Hoje, na verdade, esse contrato está sendo rescindido, a empresa não tem condições mais de atuar, mas a gente já está procedendo com uma nova licitação para que a gente continue com esse processo de plantio e manutenção dessas mudas que é tão importante para a nossa cidade. Ainda, então, as ações, recentemente, a gente conseguiu adquirir, depois de mais ou menos uns cinco anos batalhando pelo sistema tecnológico de gestão digital da arborização urbana, então, a gente conseguiu o software Arbolink, então a gente vai conseguir gerenciar de forma mais eficiente as informações da arborização e, assim, conseguir planejar muito melhor o nosso trabalho, a gente conseguir enxergar, conhecer como é que está a arborização da nossa cidade, porque hoje muito se fala, mas a gente não, de fato, a gente não conhece a nossa arborização. Então, especificamente sobre esse objeto, então, ele vai permitir que a gente cadastre de forma georreferenciada as árvores adultas na malha viária, então, é um inventário qualitativo, a gente vai saber as espécies, o estado fitossanitário e algumas informações sobre o porte e, dessa forma, a gente vai conseguir conhecer melhor a nossa arborização, principalmente no sistema viário, que é o nosso foco hoje. A gente também vai conseguir ter uma aplicação onde as árvores ruins poderão ser feitas uma avaliação muito mais detalhada, ela vai indicar um possível risco de queda, então, o próprio software, ele tem uma inteligência onde ele vai tirar a discricionalidade do técnico, então, o técnico vai poder tomar uma decisão por uma supressão, por exemplo, com muito mais embasamento técnico. A gente também vai poder mapear áreas aptas a novos plantios, então, hoje a gente faz de uma forma muito analógica, então, esse mapeamento vai estar digitalizado também. A gente vai poder cadastrar as mudas que a gente vai plantando, então, a gente vai ter informações dessa muda desde que ela foi plantada até quando ela chega aos seus cinco anos e a gente entrega ela, digamos assim, para a Esmissurve fazer a manutenção dela. Então, aqui, então, a ideia do inventário qualitativo, que é o software, ele vai fazer esse inventário qualitativo, então, ele é só uma ferramenta. Quem vai fazer, na verdade, o inventariamento são pessoas, são técnicos, então, ele só serve como ferramenta, então, essa coleta, ela leva, em média, cinco minutos, então, é um trabalho bem demorado, e os técnicos precisam ter conhecimento para fazer, então, é um processo que ele vai começar agora pelo centro histórico e vai se prolongar ao longo dos anos, então, a gente não vai ter esses dados do dia para a noite. Aqui, então, eu trouxe só a planilha que a gente consegue extrair, a gente fez, esse é um exemplo ali, foram 34 árvores no centro histórico, então, só para a gente ter uma noção, assim, o que mais me chama a atenção é que praticamente 100% das árvores estavam com um canteiro inadequado, então, isso vem corroborar com a nossa ideia da garantia do espaço árvore, a importância dos canteiros, então, a gente sabe que muitas dessas calçadas do centro histórico são estreitas e a arborização nem deveria estar presente nesse caso, mas como ela é uma arborização do passado, se implantava, então, assim, essas árvores possivelmente elas estão com um canteiro que não está contribuindo para o desenvolvimento dela ou, na verdade, como elas já estão desenvolvidas para o estabelecimento delas ali, então, elas têm grandes chances de não estar num estado muito bom. E, paralelo a isso, então, a gente também começou o inventariamento quantitativo, aí, através da extração de informações de imagem de satélite, então, ali, sim, a gente vai ter a ideia da quantidade de árvores, né, que a gente tem na nossa cidade, que isso também é um dado que hoje muito se fala, mas não se tem uma confirmação exata desses números, e só com esse inventariamento, tanto quantitativo quanto qualitativo, a gente vai poder fixar índices de incremento ou ampliação dessa arborização, né, em quais locais que a gente precisa ampliar, onde a gente tem que manter, conservar a arborização, a gente também vai poder valorar e monetizar, né, os serviços ecossistêmicos da arborização, a gente vai poder ter dados sobre sequestro de carbono, quanto que está removendo da poluição, quanto que há de redução do escoamento superficial, quanto há de redução nos custos de repavimentação de vias em função da sombra das árvores, quanto que a gente tem de valorização imobiliária em regiões que tem arborização e também quanto que a gente tem de redução de custos com a saúde e o bem-estar social da nossa cidade. Então, aqui eu deixo só uma frase para a gente não esquecer, né, que a árvore ela é um organismo vivo e ela coexiste no espaço urbano com as pessoas e as conecta física e emocionalmente à natureza. Então, não esquecendo que a gente está tratando aqui de ambiente natural, a nossa temática, né, mas tendo esse olhar da arborização dentro do meio urbano. Obrigada. Muito obrigada, Verônica, né, pela tua apresentação e explanação ótima. Nós temos algumas perguntas aqui no chat que a Claudete e o Alberto fizeram, né, a primeira que eu vi aqui foi uma da Claudete que a consultoria da UI fez diagnóstico nesse sentido. Eles fizeram uma análise em um diagnóstico ambiental amplo, assim, correlacionando as informações que foram passadas para eles, assim, com a relação das áreas verdes, né, as áreas de preservação, parques, praças, fizeram uma correlação da importância de estabelecer essas conexões através de corredores, né, eles trazem isso, essas relações no trabalho deles. Não especificamente sobre a arborização urbana, no recorte, como a Verônica trouxe aqui, que ela tem, né, a coordenação dela tem propriedade para eu falar sobre esse assunto e domina o tema, então, acho que as melhores informações a gente está tendo agora, né, nessa apresentação. Verônica, a pergunta aqui do Felizberto, né, se há um mapeamento do estado das árvores e como acessar, e também um plano de plantio de árvores no espaço urbano. É, então, assim, o mapeamento, ele está começando agora, né, então, a gente acabou de conseguir, depois de cinco anos, esse software para começar a mapear as árvores e conhecer elas, né, então, assim, no futuro, a população vai poder, sim, acessar site com o dashboard, todas essas informações, mas, como eu falei, cada prospecção leva em torno de cinco minutos, então, assim, agora a gente conseguiu os estagiários, né, então, a gente vai, a gente está iniciando, né, a gente teve que adaptar todo o software à realidade de Porto Alegre, né, então, assim, agora é um trabalho que se iniciou, né, então, em 2023, a gente vai coletar o máximo de informações possíveis para, daí, na sequência, começar a divulgar essas informações coletadas, né, mas é um trabalho demorado. Outra pergunta ali é em relação ao plano de plantio, sim, então, como eu coloquei ali, a gente tem uma contratação de uma empresa terceirizada para plantar, infelizmente, ela pediu rescisão amigável, mas a gente já está trabalhando com um novo, uma nova contratação, e a ideia, desde o início, sempre foi atacar as regiões menos arborizadas da cidade, então, a gente iniciou pela Zona Norte, que a gente identificou pelas imagens aéreas, que era menos arborizada, né, a gente ataca também bairros que há mais supressão arbórea, em função da senescência dessas árvores, então, a gente tem, sim, um plano para plantio, né, só, infelizmente, agora ele vai estar estartado por um período novamente, mas uma hora vai engrenar, uma hora a gente pega uma empresa boa e vai embora. ali a Claudete perguntou sobre o mapeamento colaborativo, então, essa ferramenta, sim, ela permite terceiros, né, só que nesse momento a gente está testando internamente, então, é um caminho, é um processo, então, a gente vai começar primeiramente com meios próprios, aí depois, sim, a gente pode trazer a comunidade, principalmente as instituições, né, porque a gente precisa saber a espécie, e aí, então, precisam ser dados, como eu vou dizer, eu não posso qualquer pessoa mapear uma árvore, né, a gente tem que identificar a espécie, o estado fitossanitário, a gente tem que ter um padrão, capacitar essas pessoas, né, então, não é só abrir para a comunidade, a gente tem que abrir para pessoas que tenham condições de avaliar uma árvore, né. Outra pergunta, existe um mapeamento atual das autorizações de corte, a parte de corte, de arborização, é com a Esmissurbe hoje, então, árvores adultas, esse serviço é com a Esmissurbe, a Esmãs hoje cuida do ciclo 1 da arborização, que é desde a produção de mudas até a manutenção em torno de 5 anos, então, a gente entende que dá entregando uma árvore mais bem conduzida, mais bem plantada, para a Esmissurbe, no futuro, a gente vai gerar menos problemas, digamos assim, menos conflitos da urbanização, havendo necessidade de menos manutenção das árvores adultas, mas essa questão do corte realmente é com a Secretaria de Serviços Urbanos. Acho que é isso, Dani. É, mas aqui eu vou abrir agora para quem levantou a mão, tá, para se manifestar daí, então, na sequência, o Gilmar Aguirre, depois a Simone Zambuja, depois o Feliz Berzo e a Dona Alda Miller. Então, Gilmar. Olá, áudio, tá bom para vocês aí? Sim, estamos te escutando bem. Beleza, você é rápido então. Bom, Verônica, achei muito legal, assim, como uma ideia de um marco teórico, a princípio, para nós, para Porto Alegre, né? Eu não poderia deixar de registrar, né? Nós estamos falando de Arbolink, um baita de um software, desde que usado corretamente, porque me chamou atenção, e acredito que todos que estão hoje presentes aqui na reunião também, o que aconteceu ali no Parque Maurício Cirosca, ali no Parque Harmonia, né? Se fala tanto em, gostei da expressão, sumidouro de carbono, né? E houve uma devastação ali, né? E aí eu não sei se há algum estudo de reflorestamento ou reurbanização de árvores do mesmo porte e capacidade de absorção de carbono daquela área que foi desmontada ali no Parque Harmonia, que é muita área grande, muita área grande. E aí eu também aproveito, para não me estender, Verônica, com essa proposta toda do Arbolink, aí que está se montando, existe a previsão de fazer uma atualização do mapa ambiental de Porto Alegre? Tu tens ideia? Por enquanto é isso. Muito obrigado e muito boa explicação. E colocaria mais alguma coisa, Verônica, naquela frase ali que colocou no final, sabe, as árvores, sabe? Também creio que vocês presentes hoje souberam aí daquele, eu não me lembro realmente onde é que foi, mas que o rio, em algum lugar desse mundão de Deus, tem um rio que ganhou direitos também. Vamos pensar nas árvores desse parâmetro também. Obrigado, professor. Oi, Gilmar. Em relação à harmonia, não é o foco hoje, assim, a gente não usa o sistema ali, né, é uma área que foi concedida, a gente dá diretrizes lá, especificamente, então, é um assunto bem específico, eu não saberia te dizer como que está sendo conduzido lá naquele local. E a última fala dele eu não entendi, acho que cortou bem no rio. Eu acho que tem... Posso repetir? É que existe, recentemente, essa semana, um rio aí, que eu não me lembro qual é o lugar, eu posso até pesquisar e colocar depois, ele foi dado direitos a esse rio pela importância que ele tinha no local. Podemos pensar em algumas árvores, adotar algumas árvores em Porto Alegre, assim, como patrimônio da cidade. É, hoje, a ideia da lei é que todas sejam protegidas, né? Então, a gente não tem mais... Antigamente tinha, né? Tu protegia algumas, hoje todas são protegidas, né? A gente... Uma ideia que a gente tem é proteger as matrizes, né? Então, com esse software, a gente quer identificar as matrizes, árvores que produzam sementes, e que essa, assim, a gente consiga guardar, né? Que a gente consiga mesmo que ela esteja numa área privada, né? Ser protegida. Então, o nosso olhar, hoje, é sobre essas matrizes. Vou passar a palavra para a Simone. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, queria parabenizar a Verônica pela apresentação. e também colocar que tem avanços muito importantes, né? Na gestão, assim, isso tem notícias boas também, né? Na área de arborização urbana, como o sistema tecnológico de gestão digital de arborização, né? Que vocês conseguiram finalmente ter como ferramenta de trabalho. E dentro da conferência consultiva, nós colocamos muito a interligação dos corredores ecológicos com todos os elementos ambientais da cidade, né? Sejam hídricos ou sejam em termos de solo e de vegetação. Mas, e uma das coisas também que a gente colocou, assim, no sentido de fazer parte do plano diretor como uma política pública, é o espaço, o espaço árvore ser considerado realmente como um espaço de infraestrutura, né? Isso, inclusive, tá, essa proposição, ela tá na parte de infraestrutura, né? Que eu achei bem importante, assim, esse conceito, essa proposição como realmente dentro do plano diretor. E, gente, eu tô, eu vou resgatar aqui alguns documentos que fazem parte da história da ESMAM, como eu trabalhei nos anos 80 na ESMAM, e se tinha muitos documentos importantes da cidade, e, inclusive, até enviei para o grupo o plano diretor de arborização urbana de Porto Alegre. E, enquanto a gente fala desse, desse espaço árvore, né? Eu gostaria de, sim, salientar algumas coisas desse plano diretor, por exemplo, no artigo 7, né? Utilizar predominantemente espécies nativas regionais em projetos de arborização de ruas, avenidas e de terrenos privados, respeitando o percentual mínimo de 70% de espécies nativas, com vistas a promover a biodiversidade vedado plantio de espécies exóticas invasoras. Eu sei que não é fácil, né? Em termos de arborização, nem sempre a gente pode, por questões contextuais do território e do lugar onde a gente vai plantar a árvore, nem sempre a gente pode colocar exatamente a árvore nativa que a gente imagina para aquele espaço, mas isso acho que era uma proposição importante porque ontem mesmo eu vi a explanação sobre o plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica de Porto Alegre. E nós temos um patrimônio ambiental valiosíssimo em Porto Alegre, que muitas capitais não possuem mais. Muitas das áreas verdes não existem mais. E uma das coisas que a gente pensa é o quanto todo esse processo de arborização da cidade pode estar interligado com a questão do plano municipal da Mata Atlântica, com os nossos 44 morros de Porto Alegre, dentre os quais inúmeros têm espécies raras em extinção e endêmicas, como a gente já foi colocado agora na última reunião do grupo consultivo. Então, tem tudo isso que deveria estar tudo interligado, a questão dos corredores ecológicos que também está presente na conferência consultiva. Então, é por isso que quando a gente pensa, na verdade, esse plano municipal da Mata Atlântica, as unidades de conservação e tudo isso tem a ver com a preservação e recuperação da fauna e flora de Porto Alegre. Então, como que a gente consegue isso com mais espécies que atraiam essa fauna e que façam que essa flora possa se multiplicar nas áreas naturais? Nesse sentido que eu coloco essa questão das espécies nativas porque elas vão, é através delas que essa fauna também se alimenta. E tem um trabalho importantíssimo que eu também enviei para o grupo que é a dissertação da Maria do Carmo Sanchotene que trata exatamente disso, como a arborização urbana pode fazer com que haja a ocorrência de mais fauna através dela servindo como alimentação para a fauna existente em Porto Alegre. Depois também tem a questão de diversificar as espécies utilizadas na arborização pública e privada como forma de assegurar a estabilidade e a preservação da floresta urbana. Eu acho importante essa questão de diversificar espécies não só na arborização pública mas também na privada. Ou seja, todo o trabalho de paisagismo que existe dentro dos empreendimentos que tem em Porto Alegre e das novas residências. Outra questão que também trata é a na orla do Guaíba morros e cursos d'águas os projetos de arborização devem utilizar somente espécies típicas dessas regiões e que possibilitem a sua preservação. Eu sei que às vezes isso não é tão fácil mas isso está dentro do plano diretor de urbanização urbana de Porto Alegre e eu acho que tem tudo a ver porque ao redor da orla nós temos espécies específicas que habitam nessas regiões e que precisam dessa vegetação e é um direito de cada pessoa de Porto Alegre saber exatamente qual é a vegetação nativa. É um conhecimento e um reconhecimento que toda a população de Porto Alegre deveria ter como direito estabelecer então programas de atração da fauna na arborização de logradouros que constituem corredores de ligação com áreas verdes adjacentes especialmente os morros e a orla do Guaíba tudo isso está dentro do plano diretor depois ainda tratando da questão do espaço árvore informar e conscientizar a comunidade da importância da preservação e manutenção da arborização urbana reduzir a depredação e número de infrações e danos na vegetação compartilhar ações público-privadas para viabilizar a implantação e manutenção da arborização urbana através de projetos de cogestão com a sociedade eu gostaria de ter maiores informações todo o processo de educação ambiental que me parece que era mais intenso há tempos atrás na ESMAM até porque se tinha mais de 100 funcionários eu tenho que falar disso sabe pessoal até porque eu acho que os funcionários da ESMAMUS não podem ficar sobrecarregados e trabalhar com arborização é um trabalho muito intenso então teve épocas que Porto Alegre tinha mais de 100 funcionários só ligados à arborização urbana de Porto Alegre com 20 técnicos 20 técnicos trabalhando só com arborização e se a gente for comparar isso com o contingente de funcionários que se tem hoje para isso eu acho que me pergunto até o quão difícil deve estar sendo para os próprios funcionários da ESMAMUS estarem trabalhando com isso então é uma coisa que a gente tem falado no Coman numa série de outras reuniões que tem que aumentar o contingente de funcionários na ESMAMUS sobre risco inclusive da saúde dos próprios funcionários da ESMAMUS então em relação à educação ambiental conscientizar a população da importância da construção de canteiros de cada árvore vegetando-se com grama ou forração e a outra questão seria que nos passeios públicos isso aqui já no artigo na parte do capítulo 6 nos passeios públicos o proprietário do imóvel deverá atender a legislação vigente e construir um canteiro em torno de cada árvore do seu lote atendendo aos seguintes critérios manter dimensões mínimas de 1,20 por 2,50 sem pavimentação vegetar o canteiro com grama ou forração claro que essas medidas aqui elas dependem muito do porte de cada árvore inclusive tem a a sociedade de arborização urbana ela ela tem inclusive dados bem atualizados sobre essa questão do que seria conforme o porte de árvore o tamanho necessário dentro desse espaço árvore eu trago tudo isso gente porque eu acho que é urgente a gente trabalhar mais com a sociedade em termos de educação ambiental sabe porque eu acho valiosíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo toda essa movimentação para fazer o monitoramento e também o mapeamento da arborização mas se não tiver educação ambiental na cidade tanto no nível formal como informal vai ficar bastante difícil né que essas árvores aqui eu vejo eu tenho observado nos bairros mais centrais de Porto Alegre olha tem bairros o bairro que eu moro eu acho que 80% das árvores elas não tem um espaço mínimo suficiente boa parte delas estão com o espaço do tronco do tronco da própria árvore como espaço mínimo para essa árvore sobreviver então sabe gente eu fico eu acho que se a gente considera que a árvore é um elemento tão importante né dentro de um de uma lógica de estrutura urbana pensando a integração de todos os elementos ambientais da cidade formando esse todo orgânico que a gente imagina como cidade frente a mudanças climáticas principalmente né tem toda toda a questão toda essa discussão como que a gente vai vai trabalhar com isso né se a gente não respeitar esse espaço árvore né e também eu faria mais uma questão que também é uma coisa que a gente comentava bastante no Coman e ainda se comenta que é a questão de frutíferas nativas nos parques né nós temos inúmeras frutíferas nativas no Rio Grande do Sul e muito importante para a alimentação não só de humanos como para a faula também em geral né mas eu acho que no mínimo nos parques a gente poderia aumentar a população de frutíferas nativas né e também essa questão da da naturalização da naturalização das cidades de preferência uma renaturalização com espécies nativas né então essa questão toda né Verona que tu estava colocando a questão do impacto das mudanças climáticas o conforto climático a qualidade do ecossistema urbano a emissão de gases de efeito estufa a poluição do ar risco de desastres né tudo isso eu acho que tem a ver com a cidade que a gente imagina né e o que assim eu acho que é importante também a gente estudar um pouco a história da ESMAM criada a partir de dezembro de 1976 como primeira secretaria do meio ambiente do Brasil qual é a evolução que a gente teve de 76 até os dias de hoje e daqui três anos a ESMAM a ESMAM hoje ela vai fazer 50 anos então assim acho que era importante a gente fazer essa análise histórica do processo né e da forma de gestão que a secretaria do meio ambiente está tendo né tem havido ao longo do tempo então basicamente é é isso gente que eu teria para comentar né e agradecer mais uma vez aos funcionários da ESMAM as pessoas aqui presentes e a Verônica também pela explanação obrigada Simone obrigada por outras contribuições só para esclarecer o material que me passou eu coloquei na pasta pública né e alguns o que era link eu encaminhei por e-mail com o encaminhamento da última reunião né então esse o plano diretor da urbanização urbana está na pasta pública o link foi por e-mail do acesso né inclusive eu achei uma versão escaneada ilustrada que fica mais agradável até né para quem é leigo ler então só para te colocar eu vou passar a palavra para a Verônica antes de continuar com a lista dos inscritos tá porque ela vai ela vai fazendo os comentários a partir das perguntas e comentários de vocês é rapidamente Simone só assim a gente nunca desconsiderou toda a história da Esmãs né mas a cidade ela foi se transformando então a hoje o espaço árvore ele é muito diferente de quando se plantava lá em 1990 então assim minha explanação hoje foi no sentido de o que o plano diretor pode nos garantir de espaço né porque não adianta a gente querer uma cidade verde se ela não for a árvore prioridade porque quando a gente pegou a equipe por exemplo nos loteamentos tá a arborização era o último elemento a ser aprovado óbvio que não sobrava espaço tinha espaço para o posse para a boca de lobo e a arborização era o último então essas questões a gente foi tratando ao longo dos anos né a arborização tem que ser olhada lá no início para garantir esse espaço né então assim a cidade mudou muito então o nosso trabalho assim a gente já incomoda o plano diretor desde que a gente lançou a equipe no sentido de a gente precisa espaço né vai se abrir uma via na rua porque precisa mais carro como o canteiro central é isso que a gente quer ok se é mais carro né mas assim então não adianta reclamar da cidade que a gente vai ter no futuro então assim a gente entende muito assim essas questões que tu coloca né essas questões inativas tudo que o plano diretor em relação a parte da orla tudo isso é respeitado tá a gente tenta assim nem usar só os 70% a gente tenta usar muito mais né em alguns pontos que a gente quer uma árvore mais exuberante digamos assim com flores que a gente acaba escolhendo uma exótica ou se a gente quer manter a ambiência né daqui a pouco já eram os jacarandás a gente vai seguir com eles né mas o nosso desafio hoje é que os viveiros comerciais eles não produzem as nativas né muito poucas então por isso da retomada do viveiro pra gente fomentar isso né então assim a gente tem esse desafio de encontrar mudas nativas pra plantar né então a gente precisa retomar essa produção né as que estão ameaçadas de extinção as que são adaptadas aqui né então sim a gente a gente atende essas diretrizes né qual que foi meu foco da apresentação é realmente como que a arborização e o plano diretor tem essa quais são os conflitos digamos assim o que que ele o plano não ajuda a ter uma cidade mais arborizada né então esse é o desafio que a gente tenta melhorar o decreto de calçadas também não nos ajuda né essa questão do plano diretor da arborização que fala que você citou do da dimensão do canteiro né hoje a gente a gente tem a questão da acessibilidade das calçadas então a gente não pode simplesmente fechar o olho e colocar 1,20 de canteiro né às vezes a gente vai ter que abrir mão da arborização porque a acessibilidade é mais importante então assim a cidade ela tem hoje muitos componentes né então a gente a arborização é mais um por isso que a gente vê ele como um mobiliário no passeio né ela precisa ser vista como um mobiliário diferente é claro mas pra gente também ter força né senão a gente sempre acaba sendo visto por último então esse é o desafio que a gente vem brigando há muitos anos em relação a questão de educação ambiental qual que é o que a gente enxerga do software né porque por exemplo tu falou ah tem 80% são canteiros inadequados no momento que eu tiver dados como eu mostrei aquela planilha eu vou dizer olha no centro histórico 90% tem canteiros inadequados vamos fazer uma campanha pra população ampliar o canteiro então é só com dados que a gente consegue também fazer política pública né então esse software ele vem pra nos auxiliar a ter dados né gerir dados então a gente tá nesse último mês a ideia do software era o que a gente quer perguntar né o que a gente quer saber dessa arborização então a questão dessa questão do canteiro nem tava no software a gente pediu pra adicionar se a árvore tá em conflito com o poste então assim tudo isso a gente vai ter dados pra poder fazer política pública né então até então a gente não sabe como que tá a gente imagina né mas a gente não tem dados pra fazer essas políticas públicas legal vou passar agora a palavra pro Felisberto Felisberto pode escutar sem som eu tô com uma barra aqui bem em cima da imagem então continuamos sem escutar Felisberto eu até tô vendo aqui que teu microfone tá aberto mas o som não tá chegando tá com dificuldade né tá com dificuldade né ele abriu mão da fala pra tentar resolver a questão do microfone então agora vou passar a palavra pra Claudete eu acho que a Alda tava primeiro Daniela acho que ela caiu entrou várias vezes acho que ela pode falar primeiro tá então pode falar Claudete é que o meu desconectou voltei mas pode falar Bom então vou fazer uma colocação bom dias a todos assim achei muito boa a apresentação né nos traz informações mas eu queria fazer assim alguns questionamentos que ficam né e que a gente vê também no no dia a dia algumas coisas a eu esqueci o nome a Verônica Verônica eu já ia dizer Daniela a Verônica já colocou assim mas eu gostaria de ver a primeira questão assim é com relação a essa fragmentação do planejamento da arborização como é que é feito esse cruzamento né porque daqui um pouco eu tenho um setor que tá ali trabalhando numa ótica numa região e o outro setor daqui um pouco eu posso estar tendo que não tem o conhecimento né dos autorizações de cortes porque é um outro setor que funciona então a minha pergunta é no sentido é como é que funciona esse planejamento essa fragmentação quais são as dificuldades que hoje são encontradas por essa fragmentação né outra coisa que me chama atenção também que eu gostaria de verificar e talvez não seja o do seu setor que é uma das grandes dificuldades na sociedade hoje é que não se tem a informação das autorizações de corte e isso gera muito o conflito na sociedade claro que uma árvore nasce cresce e morre né mas às vezes a gente não tem essa informação para saber porque que exatamente aonde como quando aquela árvore ali se ela efetivamente era necessária ser retirada né qual é a fiscalização que é feita a respeito disso porque salvo engano tem na legislação que deveria ter uma plaquinha indicadora e hoje nós já evoluímos né nós já temos os acessos digitais né se isso não poderia ser veiculado disponibilizado e ser trazido como informação à sociedade para ela ter conhecimento antecipado das ações que vão acontecer outra coisa que diz respeito ao desempenho né como é que é tratar isso a questão das autorizações de corte e o replantio porque nem sempre uma árvore que vai nem sempre não ela não vai ter o mesmo desempenho de uma árvore madura de uma árvore que foi recentemente plantada como é que ficam essas questões como é que são feitas essas análises né e se existem mapeamentos eu vi que tu falaste ali a zona norte é onde tem a gente identificou se existem esses mapeamentos e como é que a gente pode ter acesso e acho que seria importante também a gente trazer então esse outro setor que trabalha né e como é que a gente faz esses cruzamentos também e uma terceira questão é que tu falou da questão das terceirizadas né como é que isso influencia ou dificulta o trabalho no dia a dia Verônica deu agora tava falando com o microfone então é eu sou eu sou de carreira então né eu sou servidora da Smuts e em 2018 acho que não me engano o outro governo ele ele separou serviço né da política pública então foi emitido uma autorização para a Secretaria de Serviços Urbanos fazer o serviço de manejo da arborização então a Smuts dá diretrizes né e eles eles fazem todos esses serviços então a questão de autorização o laudo né o próprio serviço é tudo hoje feito pela Secretaria de Serviços Urbanos então o que a gente detém hoje né a responsabilidade dentro da coordenação é a questão da produção de mudas pelo viveiro o plantio e a questão de manutenção das mudas né então essa questão de corte mesmo né hoje ficou que foi uma decisão do governo ficou com a Secretaria de Serviços Urbanos é pra nós a gente tem uma dificuldade né a gente sabe que não é o ideal né mas a gente tenta com a vamos dizer assim com a responsabilidade que ficou pra nós fazer o melhor trabalho possível né então assim mas com certeza se tudo tivesse unificado as coisas as construções os alinhamentos funcionariam muito melhor em relação a terceirizada a gente tem sérias dificuldades né porque a gente sabe que a licitação ela tem que ser isonômica então nem sempre a melhor empresa vai ganhar foi o caso agora da empresa de plantio então assim ela teve que pedir rescisão porque ela não tem condições de plantar no sistema viário principalmente que a gente tem muita dificuldade então as pessoas pensam que plantar nas calçadas é coisa simples e não é né a gente tem muitas interferências então tem que ser um serviço muito bem executado né pra gente não gerar mais prejuízos e contribuições então a gente tem uma dificuldade então mas a gente não pode escolher a empresa né então ainda bem que essa pediu rescisão assim pra ser bem sincera tava sendo bem difícil trabalhar então a gente prefere fazer uma nova licitação e torcer pra que entre uma empresa melhor né por mais que a gente faça um termo de referência bem qualificado né eles acabam baixando o preço e acabam ganhando né só olham o valor total e não veem as dificuldades que é de executar aquele contrato desculpa se eu acho se eu não respondi mais alguma coisa mas a a questão da do corte realmente a transparência ali seria com os serviços urbanos obrigada verônica vou passar pra dona Alda oi pessoal confesso pra vocês que eu estou me dando mal aqui participar da reunião pelo celular mas vamos lá não perdi muita coisa entrei saí enfim antes de mais nada eu quero parabenizar toda a equipe e a verônica né a apresentação da verônica pela coerência a abordagem enfim a gente sabe que a equipe está reduzida e que as demandas são tremendas né então parabéns assim agora eu vou fazer algumas colocações que não estão assim muito bem concatenadas tá são mais angústias e digo pra vocês que em alguns momentos quase desespero a cada árvore tombada picada caída a cada parque desmatado quando acho que foi a verônica mesmo que disse que ah mapearam as regiões da cidade mais desmatadas e a zona norte eu tô aqui na zona norte há quase 70 anos e eu vejo a cada dia ser desmatada então o que eu quero colocar mais pra reflexão até e depois fechar um pouco com a questão do parque harmonia é até quando nós vamos continuar iniciando um trabalho iniciando um trabalho iniciando um trabalho é sempre laboratorial nós já sabemos que as árvores não podem ser cortadas que a calçada quando se faz um empreendimento urbano tem que ser pensada pra aquela árvore que já está ali que não dá pra tirar todas as árvores e depois viver medir quanto que precisa a gente já sabe não tira a árvore adapta a obra quando a gente usa diz que a árvore está em conflito com o poste não a árvore não está em conflito com o poste é o poste que está em conflito com a árvore enquanto a gente não mudar essa lógica temos que optar entre a acessibilidade de cadeirantes e tudo mais e uma árvore na calçada não nós temos que fazer as duas coisas é a teoria não é do ou é do e fazer isso e aquilo sem tirar as árvores a não ser aquelas de extrema necessidade nós estamos desmatando Porto Alegre está sendo desmatado e a população não participa disso a questão também foi colocada muito bem colocada a questão da educação ambiental precisa ser a gente precisa investir nisso a administração municipal precisa investir em educação ambiental mas antes de investir em educação para a população a própria administração municipal precisa e eu sei que vocês aí o mandorinha não faz verão precisa arrumar uma maneira e acho também que tem grupos já mais organizados da população que podem contribuir inclusive com a equipe para disseminar isso para tentar abrir espaço junto a administração municipal para essa educação ambiental na própria administração e aí estender para a população porque você só a equipe da secretaria não consegue dar conta disso tudo mas tem fórum ambiental de Porto Alegre tem uma série já de grupos mais organizados que podem e devem participar é a participação da população porque pensar em educação ambiental sem uma participação efetiva da população sem que ela possa opinar sem que ela possa participar e dizer olha essa árvore nós queremos por isso por isso por isso não dá para cortar olha vamos fazer quando for construir a calçada já pensar ontem eu estava vendo um vídeo mas foi uma coisa muito rápida um lugar que eu não vou saber dizer agora onde estão fazendo as calçadas com um material poroso então ele dá vazamento para a água e a calçada não é reta plana como nós fazemos ela já tem vai seguindo o tamanho enfim a necessidade ali das raízes colocadas então isso que eu vejo assim a gente está sempre começando começando corta todas as árvores e depois vamos começar a fazer uma coisa que já tinha a plantar onde já foi desmatado até quando nós vamos fazer isso quando tem um ciclone alguma coisa como houve lá em 2016 e eu participei um grande grupo de Porto Alegre de voluntários junto com a administração municipal que a gente teve que chamar várias vezes até que conseguimos que comprassem a ideia a coisa assim a árvore caída nem sempre está morta o que a gente faz em Porto Alegre a primeira coisa é contratar as terceirizadas como a Tosserra vai lá pica tudo e leva embora árvores centenárias muitas vezes semana passada agora teve duas ou três árvores isso que chegou ao meu conhecimento que foram derrubadas picadas há quanto tempo mais a gente vai viver isso sabe acho que Porto Alegre está vivendo um atraso nesse sentido embora toda técnica esse software o mapeamento isso é uma coisa que vem assim já era para ter vindo há muito tempo acho que vai ajudar muito realmente nós necessitamos disso mas é preciso mudar um pouco essa lógica de que a árvore está atrapalhando de que a árvore está não está atrapalhando nós é que estamos tomando os espaços então isso e aí quando faz esse compartilhamento das ações das áreas e tal é impossível conversar porque tem que ter tem que ser transversal esse tema sabe tem que ser transversal a todas as áreas da prefeitura aqui no caso né o estado enfim mas aqui estamos falando de uma cidade um município tem que ser transversal vai fazer um empreendimento meu mic vai levantar lá um empreendimento não sei o que tem que ter alguém da Esmamus lá um técnico comprometido pra dizer ó aqui não dá não faça a calçada aí faça em outro lugar faça de outra maneira vocês estão me ouvindo porque entrou uma ligação agora aqui sim sim alô tá me ouvindo sim então isso é uma visão muito como cidadã de Porto Alegre como e como permacultura tá em que a gente se integre a natureza nós somos a natureza a natureza não nós não somos outra coisa senão natureza então nós temos que conviver com a natureza do jeito que ela é na ao máximo possível a gente deixa a natureza como ela é como ela está e aí essa coisa da zona norte que eu fiquei chocada né eu tô vendo aqui o desmatamento total então agora tem uma técnica muito legal dos empreendimentos que é assim eles fazem aquela aquela cerca aquele tapume aquelas coisas e deixam uma franja de vegetação uma franja de árvores e lá no miolo estão sendo modificados né os prédios tudo mais aí quando lá no meio tava pronto aí tira aquele restinho ali de vegetação porque aí não tem mais nada o que fazer a população não vai reclamar ninguém vai reclamar sabe a gente tá perdendo pra quem não tem compromisso com o meio ambiente tá perdendo e feio e aí eu queria entender um pouco o que é que está sendo feito no Parque da Harmonia porque é um eu nem tenho palavras pra dizer o asfalto eu não estive lá tá mas as fotos vídeos e tal que estão sendo estão circulando o asfalto está no tronco das árvores que é isso alguém me explica por favor aí nós vamos daqui um ano dois três cinco sobrevoar e dizer que aquela área mais desmatada da cidade como foi na Orla gente é preciso que a gente tome um pouco mais de fôlego e enfrentar essa questão porque se não Porto Alegre vai se acabar porque sem o meio ambiente sem a natureza a gente não é nada até porque nós somos a natureza então eu eu queria se alguém puder me explicar um pouco mais o que é que está sendo feito com autorização de quem lá no Parque da Harmonia e e deixar como reflexão assim o que vamos fazer lá frente a tudo isso porque cada administração que entra não é um cheque em branco para poder fazer o que quiser com patrimônio ambiental cultural seja lá do que é da população é isso Parque da Harmonia alguém poderia aprofundar um pouquinho nesse assunto eu não sei se tem algum colega que possa esclarecer como é que está sendo gerenciado o Parque da Harmonia mas eu confesso que não tenho conhecimento sobre esse assunto bom dia meu nome é Carolina Kessler arquiteta aqui da diretoria de planejamento urbano o Parque Harmonia ele teve estudo de viabilidade urbanística de segundo grau aprovado na CAUG e foi homologado então passou pelo conselho municipal de desenvolvimento urbano CMDOA e homologado pelo prefeito agora ele está em fase de execução e a fiscalização está sendo feita pela diretoria de áreas verdes então a diretoria de áreas verdes é que tem a incumbência agora de fiscalizar a obra então não sei se teria alguém da DAVE aqui que pudesse trazer mais informações mas a fiscalização está sendo feita por eles tem alguém? não eu acho que não tem nenhum colega da DAVE hoje na reunião não estou só para encerrar assim então essa divisão ela interessa a quem? a quem? o que adianta nós estarmos aqui discutindo uma coisa se a cada dois passos que se dá no debate não é com o nosso é com o outro tem alguma coisa aí muito equivocada me parece sabe e a população não pode ficar eu me sinto enganada eu me sinto como como moradora como cidadã de Porto Alegre eu me sinto enganada com isso porque eu não votei para ir lá e destruir o Parque da Harmonia e aí a gente está em uma reunião para discutir a arborização da cidade e não tem ninguém que responda que dê explicação sobre isso e tantas outras coisas eu sou na Alda para trazer um esclarecimento que a gente consegue lidar no momento a reunião é para discutir a revisão do plano diretor e essas temáticas de revisão do plano a questão do parque ele não está no momento dentro do âmbito revisão do plano análise e planejamento ele já está numa forma mais de ações de execução que foram tomadas no decorrer dessas administrações então assim de fato aqui nessa discussão a gente não teria como trazer esses esclarecimentos se a senhora tem até pode encaminhar eles para nós novamente porque a gente vai dar o direcionamento para que a senhora tenha esses esclarecimentos só para esclarecer que a nossa discussão hoje é realmente no âmbito revisão do plano diretor do que a gente está tratando aqui não eu entendo eu entendo tá e vou fazer isso vou vou usar essa oportunidade né de a gente então solicitar assim esclarecimento mais detalhado por escrito é mas eu não sei se vocês dá para perceber assim e compreender um pouco porque a arborização né é o plano diretor mas a arborização quando eu falo talvez tenha que ser um tema transversal é é é por isso né a arborização vai entrar em tudo em todos os temas assim como a gente tem a questão de gênero tem algumas coisas que são sustentabilidade enfim a arborização tem que estar em tudo e ela está porque não dá para mexer num parque e e o plano diretor discutir arborização e não tocar no parque enfim acho que a gente não vai esgotar isso aqui não quero ocupar mais o tempo como eu disse para vocês são assim angústias e aqui eu não estou nem falando tanto pelo fórum de Porto Alegre e tal mas como cidadã de Porto Alegre que acompanha isso diariamente que participa das ações né de recuperação de salvamento disso daquilo é terrível a gente trabalha pelo meio ambiente então tem esses grupos e eu cito aqui o eu acho que cortou acho que ela caiu mais uma vez com Verônica Oi Dani só para quem sabe não me deixei entender claramente na apresentação mas a ideia é tudo isso que eles falaram a gente poder garantir né a gente sabe que hoje a árvore está perdendo muito espaço né em várias formas acho que ela voltou é tinha cortado a sua transmissão Oi Oi tinha tinha cortado a sua fala a sua transmissão tá muito intercortado a gente não consegue a gente escuta só partes assim Obrigada 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 Eu acho que agora Verônica pode continuar É não só para a gente dizer que a gente está na mesma na mesma intenção né o que a gente vem trabalhando é justamente para que a arborização possa ter o espaço dela novamente né e isso essa oportunidade a gente está tendo aqui na revisão do plano então são as situações que a gente vai identificando né que que acabam não garantindo esse espaço da árvore né então a gente luta pela mesma coisa né então só que a gente olhando no plano a gente acaba identificando quais pontos que a gente poderia atacar para sim ter essa cidade como eu botei lá a gente entende que a arborização ela é um promotor ativo de diversas coisas né eram três telas de questões que a arborização contribui né então assim é justamente para isso que a gente está aqui para tentar garantir que a árvore esteja em todos os espaços podendo propiciar todos os benefícios dela né então a gente está alinhado na mesma discussão né e a gente trouxe a apresentação justamente com essa interface do plano diretor que o plano diretor na sua revisão poderá contribuir com a arborização e aí a arborização contribuir com a nossa cidade tá então a gente está convergindo na mesma ideia né é isso aí bom muito obrigada Verônica a gente é meio dia tá eu vou encerrar a nossa pauta hoje por aqui com essas considerando todas que vocês colocaram que foram ótimas contribuições que nós tivemos hoje agradeço mais uma vez Verônica que a participação é uma tal excelente apresentação e a tua disponibilidade na próxima sexta-feira nós vamos ter mais um encontro para tratar da questão das áreas verdes públicas que vai que está assim como também a árvore relacionada a questão mais ampla das áreas de preservação porque é todo um sistema né que é ter sistema ambiental do município então as questões não são dissociadas assim como a questão do meio ambiente também não está dissociada da mobilidade não está dissociada da questão econômica não está da gestão da cidade o que a gente está fazendo nessas reuniões só para esclarecer são alguns recortes para conseguir tratar do assunto e depois cruzar todos eles como devidamente eles devem ser trabalhados né é só para esmiuçar mais em alguns momentos e depois trazer e compatibilizar todos eles de forma que eles têm que ser tratados no mesmo plano de forma ampla e interligada então gente eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aguardo todos na próxima sexta-feira quando a gente vai continuar nossos debates sobre um foco mais nas áreas verdes mas também retomando sempre né todos as correlações que existem e e eles estão lá eles estão lá estão lá eles Deu. Tiago, estou nos amados agora. Não, não, ainda temos, o pessoal ainda está saindo. Ah, o pessoal ainda está saindo, tá, tá. Não estava vendo, eu estou com, está muito ruim a minha tela aqui também.